Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar do nosso curso básico de engenharia clínica que a gente lançou duas semanas atrás. Nós fizemos o cupom de desconto que terminou hoje, então nós estamos estendendo esse cupom de desconto por mais duas semanas e a forma de você obter o cupom é mandar um e-mail para escola.engenhariaclinica.com que nós vamos enviar esse cupom para você de modo que você possa ter o seu desconto para fazer esse curso. Então o vídeo que nós vamos mostrar, ele fala do curso, é muito rápido, passa muito rapidamente para o curso, onde a gente mostra ali a importância dos profissionais que atuam na área de ciências exatas atuarem no segmento saúde. Então, bora ver o vídeo. Bom pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês estão interessados num curso que a Engenharia Clínica Limitada oferece que é um curso chamado de curso básico de engenharia clínica para hospitais. É para hospitais porque a gente tem esse curso também para o pessoal do comércio, para o pessoal do governo, ele pode ser aplicado em várias situações. Então a gente tem aqui mais de 200 slides, eu vou passar muito rapidamente para vocês possam entender um pouco mais sobre o que a gente vai tratar nesse tema. Então eu falo um pouco sobre mim, para a turma poder, a partir da minha experiência, poder ver como pode aproveitar mais, melhor essa apresentação, e conto um pouquinho da minha história, que facilita você criar um certo tipo de identificação com o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E aí eu começo aqui com um pedaço da minha história, comento também o conteúdo de um curso avançado que a gente fez nos Estados Unidos, foram seis colegas que fizemos esse curso aí em 1991, então esse era o contexto da Engenharia Clínica naquela época, e expando cada um desses itens, a gente trabalha com os alunos para eles entenderem como o conhecimento técnico deles pode ser aplicado na área hospitalar de maneira bastante ampla. Aqui eu também comento alguns relatórios de reuniões importantes que ocorreram no mundo, para mostrar a importância de termos profissionais da área de exatas atuando na área da saúde. Num desses documentos tem o relatório de como era o Brasil, há várias propostas de estrutura organizacional para diversos tipos de departamentos, diversos tipos de hospitais, há várias sugestões sobre tipos de conhecimentos desejáveis por vários tipos de profissionais, recomendações gerais de cargas horárias e de conhecimentos necessários para atuar nessa área, responsabilidades gerenciais, responsabilidades técnicas, como é que você pode evoluir dentro de uma organização hospitalar, os vários tipos de cargo e os vários tipos de requisitos de experiência que são necessários para atuar nessas funções. E aí eu trabalho um pouco como começar, como entrar na área, então tem que entender um pouco do sistema de saúde, tem que entender um pouco as leis que regem os conselhos de engenharia e tecnologia, exploro um pouco a resolução 218 para mostrar que cabe todo mundo nessa área, que é importante definir uma estratégia de atuação e mostro também o que vem acontecendo no mundo a partir dos anos 80 e como essas profissões da área de engenharia têm se fortalecido dentro dos hospitais. Também é importante a gente definir, existem duas áreas, grandes áreas, engenharia clínica e engenharia hospitalar, existe a engenharia de obras hospitalares, que eu abordo também no curso, mas são focos diferentes em tecnologias diferentes. Então eu procuro exemplificar cada uma dessas tecnologias, quais os princípios de funcionamento envolvidos e por que elas são importantes nos hospitais. Existem várias áreas de atuação que eu procuro explorar para o pessoal entender que é possível trabalhar na área da saúde e há diferentes áreas onde esse interesse é requerido. Mostro também algumas situações como o organograma convencional de um hospital. A partir do organograma convencional a gente trata os problemas desse tipo de estrutura organizacional e a gente avança para uma proposta que é ter engenharia no organograma ao invés de ter somente a manutenção. E aí a gente justifica o porquê dessa proposta de inovação, de modo a encorajar o pessoal a tomar atitude logo que começa a carreira dentro do hospital. A gente fala também do gerenciamento tecnológico, porque o que tem-se que aprender é fazer um plano de gerenciamento e o gerenciamento propriamente dito e a gente mostra algumas recomendações legais e também de qualidade e algumas normativas para o pessoal estudar e poder se aprimorar mais. Dentro desses aspectos regulatórios a gente trata da RDC-02, que mudou bastante o cenário nosso. Depois a gente entra por onde começar o programa de inventário, que é a primeira coisa que a gente faz no hospital. E explicamos também, depois vamos para as exigências da Joint Commission, que é a maior organização de acreditação no mundo. Os hospitais que querem ter uma visão internacional acabam adotando esses requisitos. E aí a gente explode esses requisitos, trabalhamos todos os capítulos, né? O nosso capítulo é o FMS, Facility Management and Safety, e todos os requisitos. E aí a gente explode isso, passamos por todos os FMS e entramos aí para um aspecto importante que o profissional tem que considerar, que é que toda tecnologia tem um ciclo de vida, tem um começo, meio e fim. E durante esse ciclo de vida a gente tem que aprender a monitorizar, primeiro entender como é que ele funciona para poder ajudar os hospitais no contexto do gerenciamento durante todo o ciclo de vida. A gente comenta alguns artigos importantes como esse, que é o The Future of Clinical Engineering do Grimes. Falamos sobre as pressões tecnológicas, as pressões econômicas, as demográficas e culturais e as pressões regulatórias que os hospitais têm sofrido e como a gente pode ser um profissional que faz diferença para ajudar o hospital a enfrentar essas pressões regulatórias, né? Bom, aí nós entramos para as funções do Departamento de Engenharia Clínica. É claro que cada hospital vai ter uma função específica, dependendo do objetivo e meta do hospital, onde ele quer chegar, ele precisa de ter um plano estratégico, né? Tratamos aí das funções do Departamento, os requisitos desejáveis, né? E os fatores que influenciam a resolução de um Departamento de Engenharia Clínica Hospitalar. O pessoal tem que entender que o planejamento é estratégico, mas o conhecimento técnico é fundamental. Aí a gente entra num aspecto de responsabilidades, sempre tem responsabilidade envolvida em qualquer profissão. Então, trabalhamos com o conceito de risco e perigo, traçamos um cenário do que acontece no ambiente hospitalar quando os vários players, né, atuam em conjunto, né? E, particularmente, a gente explora bastante a questão do desastre, né? Que envolve todas as pessoas, as físicas e jurídicas que se relacionam nesse ambiente, né? E aí a gente faz algumas pegadas, né? Um chamando aí pro pessoal pra questão da segurança ocupacional. Aqui a gente trata de um acidente importante que houve com o desfibrilador, né? A gente explica como que o usuário, quando utilizando o equipamento de maneira inadequada, ele causa um dano no paciente, né? Que são dados de uma caixa preta de um acidente que a gente investigou no passado com esse equipamento. A gente explica também como alguns equipamentos podem causar dano, né? As principais falhas técnicas e os equipamentos comuns que você tem que tomar cuidado logo que você chega no hospital, logo que você inicia a sua carreira. Tem esse acidente particular que é muito interessante, o acidente da ducha higiênica, que começa com equipamento de infraestrutura, vou falar um pouquinho mais à frente, né? Chegou aqui agora. Mas a importância da redundância, né? De equipar alguns equipamentos, tem que ter uma redundância. O que as leis dizem pra cada tipo de área ou local crítico em um hospital. Aí são as definições, apresento as definições dos equipamentos hospitalares, né? Quais deles são vitais, quais são os centros de custos críticos no hospital, né? Como que a gente dimensiona uma equipe, né? A partir do inventário, do cálculo das taxas de gerenciamento. A gente explica toda essa taxa de gerenciamento do equipamento, a corrigida, a ajustada. Dá um basamento teórico pra que o aluno, ele consiga ampliar a visão dele sobre os profissionais da área de exatas atuando nos hospitais. Falamos da qualificação técnica da equipe, todos esses fatores que vão impactar no resultado de um serviço de engenharia clínica. Reforçamos a importância de conhecer leis e normas, né? Lembrando que tem algumas normas que tem força de lei. E a gente trabalha com organizações nacionais e internacionais pra que o pessoal possa conseguir avançar nos estudos dele. Como o hospital depende de terceiros, é importante que a gente tratar de alguns requisitos de como a gente homologa fornecedores, né? Como que eu posso ter, separo bons fornecedores de maus fornecedores. Coloco também os profissionais da engenharia no contexto de assessoria jurídica, que também é um mercado crescente. A gente trabalha uma pesquisa que, recentemente, feita, não é tão recente assim, mas são seis anos atrás, mas trata do pensamento dos gestores hospitalares frente à mudança que teve na lei do SUS, que permite a vinda do capital estrangeiro pro Brasil. A partir daí, a gente explora um pouco esses termos, né? Envolvidos na atividade de manutenção preventiva e corretiva. Aí a gente pula, vai pra uma outra área, que é o papel da engenharia no controle de infecção hospitalar. A gente tem muito a contribuir e não sabe como fazer isso, por isso que a gente leva esse tema pros alunos, faz eles pensarem aí em como era o passado e como o conhecimento científico foi crescendo e as doenças foram sendo melhor controladas, né? E aí a gente chama o aluno, né, pra entender que pra atuar no hospital, você tem que se propor a isso e estar aberto a algumas transformações. Principalmente aprender mais. Então a gente trata de vários conceitos e definições que vão permitir o aluno ter um vocabulário adequado pra se portar com os outros profissionais da área da saúde, quando o tema é infecção hospitalar. Aí a gente trata da climatização na central de esterilização, falamos sobre lei e alguns requisitos. O que mais que tem aqui? Os aspectos desses dois micro-organismos são muito interessantes, a legionela pneumófila, a mycobactéria e o tuberculose, tem estratégias de engenharia pra reduzir esse tipo de risco, é preciso conhecer. classificação das áreas, a classificação dos artigos hospitalários, né, os nomes, entender o que é cada um procedimento de higienização, né, e isso é desenvolvido com várias leis e normas que dão suporte a esses pontos, não só do ponto de vista nacional, como do ponto de vista internacional. A gente trabalha todas essas leis, ensina o pessoal a ler algumas normas, falamos em especial de algumas áreas que com certeza você vai encontrar no hospital e como se portar nessas áreas e como levar conhecimento técnico pra tornar os hospitais mais seguros. Também falamos sobre as centrais de gases, que é importante conhecer, todo hospital tem uma central de gases e a gente entra depois nas ferramentas financeiras, né, onde a gente alinha os conceitos principais, conceitos de alavancagem operacional, resgatamos o juro simples, o juro composto, é importante, como é que é feita a deduzida equação do juro composto, se a pessoa, quando eu sinto que a equipe tem apetite pra essas coisas de matemática, eu exploro isso que eu acho importante, se não, às vezes a gente passa, né. E falamos das principais ferramentas que são utilizadas, valor presente, payback, por exemplo, explicamos o cálculo do custo de um ciclo de vida, o ponto de equilíbrio, são ferramentas financeiras de baixa complexidade que a gente pode usar nos hospitais. E daí entra essa parte, que basicamente são imagens, que a gente procura, em cada imagem, fazer o aluno pensar, observar, é importante aprender a observar, então a gente ensina através de várias imagens, normalmente eu levo mais pro pessoal trabalhar e aprender a reconhecer riscos, né. Reconhecendo riscos, ele vai poder propor medidas de controle mais efetivas, né. Ar comprimido medicinal, vácuo clínico, alguns equipamentos médicos, a gente comenta cada um deles, os problemas que tem, os riscos que podem levar ao paciente, ao trabalhador, enfim. Acabou pulando aqui, foi muito rápido, acabou chegando no final, mas a ideia do curso é realmente mostrar pra turma que temos um papel relevante na área da saúde, que a saúde não vai avançar se os profissionais da área de engenharia, e aqui eu incluo os técnicos de nível médio, incluo os engenheiros, os tecnólogos em saúde, os engenheiros de segurança do trabalho, enfim, nós temos uma responsabilidade com isso. E é o que eu pretendia mostrar aqui nesse vídeo rapidinho, pra você que tem interesse em estudar com a gente no curso básico de engenharia clínica pra hospitais. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar, um escopo do vídeo, lembrar que é um vídeo gravado, é um pouco diferente do curso presencial. Esse curso é fruto de várias vezes que eu ministrei esse tipo de curso, curso básico, então coloca todo mundo no mesmo piso, mas quando o curso é presencial, a gente faz uma entrega customizada, cada aluno está num momento de vida, um momento de carreira, e no presencial a gente consegue fazer aquele contexto que está sendo apresentado, se encaixar na necessidade de um aluno ou de outro. Então se você tem interesse em participar de um curso presencial, formar uma turma na sua cidade, manda um e-mail pra gente, escola.engenhariaclinica.com, que a gente pode organizar esse curso, seja lá onde for, ok? Então, se você está gostando do canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, envia isso pra um colega, pra um profissional de assistência, pro administrador hospitalar, tudo isso, essas atitudes ajudam a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes, e é bom pra todos nós, não só pra nós profissionais que atuamos, mas com certeza pro paciente que vai passar a ter ali mais um player, mais um ator pra tornar os hospitais ambientes seguros pro paciente, pros profissionais, pro entorno, enfim, pra todo mundo. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! E aí 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 E aí